Isso nos traz aqui ao presente. Estou estupefato. Será que aquela hora inteira, desde o começo da apresentação do Nakabat, realmente aconteceu? Eu verifiquei online, né? Vi na internet procurando qualquer notícia. A internet aí tá tinindo cheia sobre a máquina misteriosa que caiu na Aradikan. Todas as estações principais de Tóquio. Até mesmo a T.O.T.V. Tóquio TV, né, deve ser. Estão passando programação especial sobre isso. T.O.T.E.L.E. Ok, se lê T.O.T.E.L.E. T.O.T.E.R.E. T.O.T.E.R.E. que seria uma abreviação de T.O.T.E.R.E.B. Que é como eles chamam televisão lá no Japão, né? T.O.T.E.B.I.J.O.T.E.R.E. Então, T.O.T.E.R.E. Uma rede de televisão baseada em Tóquio. T.O.T.E.R.E., a T.O.T.E.L.E., né, mostra mais do que animes e mostra mais anime do que qualquer outra rede de televisão comercial aí. Tornando-a favorita entre os otakus. Quando uma grande história de noticiário, né, acontece em Tóquio, a maioria das estações interrompem sua programação normal pra entregar, né, fazer uma cobertura especial. T.O.T.E.V., a T.O.T.E.L.E. é a exceção. O que deu... Deu brecha pra piada de... Se a T.O.T.E.L.E. cortar a programação pra uma cobertura especial, então o apocalipse vai chegar. Tá chegando. Ok. Felizmente, não parece que ninguém se machucou. Mas a T.O.T.E.L.E. ainda está fechada. A estação de Akabari está cheia de repórteres e curiosos. Ninguém mencionou nada sobre a desaparição... Desaparecimento, né? Desaparecimento de... É verdade, né? Por que que é aparição e desaparecimento, né? Desaparição. Ou aparecimento. Será que? Bom, enfim. Ninguém mencionou nada sobre o desaparecimento de milhares de pessoas das ruas de Akiba. Nem mesmo do assassinato da Maxi Kurisa. Isso tudo é mistério. Mistério? Entendi. Eita, o que é isso? Lá do sofá, eu saltei pra ficar de pé e um com um sorrisão no meu rosto. Daru e Mayra se viram e ficou olhando. Isso tudo é uma cobertura, um encobrimento pra cobrir isso. Feito pela organização, sua influência corrompeu o... Law Enforcement seria a polícia, né? A polícia local. O que significa que nosso governo inteiro talvez já esteja sob seu controle. Ah, meu Deus! Mas eles me subestimam, porque eu não sou tão facilmente enganado. Um dia, eu irei expor os seus... Suas coisas, né? Suas coisas que eles fizeram. E colocar um fim ao seu reino. Tendo chegado a uma conclusão satisfatória, eu peguei uma garrafa celebratória de Dr. P. Dr. P seria a Dr. Pepper, talvez, né? Meu refrigerante favorito. Peguei essa garrafa da geladeira. O laboratório não tem nem... não tem ar-condicionado. Então, bebidas geladas como... Geladas como... geladas são essenciais. Ele meio que fala Dr. Pepper em japonês. Ele tira intelectuales, uma bebida que serve direitinho para um gênio. Cara, é doido. Cola é melhor, né? É, cola é melhor. Ocarim é realmente Dr. Pepper, não é? Ele fala Dr. Pepper, eles falam. Mas a tradução em inglês tiraram, colocaram Dr. Pepper. Ele, Ocarim, realmente adora Dr. Pepper. Eu tenho pena do homem que não conhecem a grandiosidade dessa bebida. Maluco. Hum... Passe pela cortina dividida aqui no meio, então você vai entrar no coração do Laboratório Future Gadget. A sala de desenvolvimento. Assim como o nome implica, essa aqui é a sala onde nós desenvolvemos... Gadgets do futuro, né? E genhocas, geringonças do futuro. Não é necessário dizer nada, mas é estritamente fora de alcance dos... De estranhos, né? Sim, eu sei que toda essa organização aqui é meio que barata, meio que... Na larga de coisa, mas eu ia preferir muito mais uma... Eu preferiria, né? Uma cortina hermética do que... Eu preferiria um trinco hermético do que uma cortina? Mas o nosso orçamento de pesquisa já está cavucando o fundo do bairro aqui. Além disso, o que é importante não é dinheiro, é ambição. Eu cutuquei o Dario e fiz com que ele me seguisse até a sala de desenvolvimento. Todas as janelas aqui estão... Weatherstriped? Weatherstriped? Eu não sei, tá... Todas as janelas estão cobertas com... Fita? Não sei, estão fechadas, né? Então tá meio escuro aqui. E quente, quase como uma sauna. Eu estive esperando, querendo comprar o ar-condicionado para o laboratório, mas não tenho dinheiro para isso. Estamos no momento aceitando doces. Ao entrar na sala de desenvolvimento, eu peguei o jaleco que foi deixado de qualquer jeito, dobrado de qualquer jeito na cadeira. Eu coloquei. Eu sempre uso um jaleco aqui na sala de desenvolvimento para razões práticas, assim como para razões simbólicas. Dario, no entanto, se recusa a vestir o dele. Colocando e o tirando, aparentemente é muito problemático para ele. Ele não consegue ser... Ele não pode ser importunado para fazer qualquer coisa que não interesse. São pessoas, homens como ele, que dão à nossa geração uma má reputação. Seu jaleco, comprado o meu próprio dinheiro do meu bolso, devo acrescentar, está ali, encostado na estante ali. Nunca foi usado e provavelmente nunca mais... Dario. Dario. O plano está prosseguindo de maneira suave, suavemente. Dario me deu um olhar, assim, meio em branco. Eu suspirei e voltei a sua atenção para a mesa no meio da sala. E ali, em cima da mesa, eles tinham um forno micro-ondas de comercial, né? Tipo comercial. Significantemente maior do que os modelos caseiros mais recentes. Ok. Forno micro-ondas. Um eletrodoméstico de culinária, né? Para a cozinha, que aquece a comida ao bombardeá-la com micro-ondas. Originalmente chamado de radar range. Radar range? Eu sei que range é tipo fogão, né? E rada... não sei. Radar? Nunca vi falar disso aí. As micro-ondas... O micro-ondas foi inventado quando um técnico de radar acidentalmente descobriu que as ondas eletromagnéticas podiam aquecer comida. Tá, então é radar mesmo. Radar de... radar, né? E range de fogão. Radar range. Legal. Não sei disso. Depois disso, a pesquisa continuou. E a versão de consumidor do eletrodoméstico foi lançada nos Estados Unidos em 1947. Ele emite ondas eletromagnéticas em uma frequência de 2.45 GHz. Isso aqui é uma frequência especial conhecida como a banda ISM. Aí já não sei o que é isso. Posso botar na edição sempre, né? Que também é usada por aparelhos de local area network, né? De área de internet, né? Wireless. Micro-ondas... Olha só. Por isso que você tá jogando lá no ranqueado no Wi-Fi. Alguém liga o micro-ondas e atrapalha, né? Por isso. Não jogue ranqueada no Wi-Fi, mano. Não seja aquela pessoa. Enfim. O output no nível comercial, né? De consumidor, quer dizer... É por volta de 500 a 1000 watts. E no nível comercial é de 1500 a 2000 watts. Ok. Interessante. Então esse daqui é maior que os modelos comerciais aí. É de domésticos. Pelo menos domésticos. Domésticos. O plano. Eu quero dizer, o plano. Obviamente, estou falando sobre perfeccionar, né? Melhorar aqui, a geringonça número 8. Ah, isso aí. Ah, isso aí. Como é que eu ia saber o que era isso que você queria dizer? Ainda não consegui desde uma voz pra ele. A gente se conhece já faz quanto tempo? Três anos, hein? A gente foi pro colegial juntos e agora estamos indo pra mesma universidade. Faculdade. Nós partilhamos de um laço inseparável como colegas prisioneiros. Ele só teve, só foi, né? Só se tornou um membro do laboratório por dois meses, no entanto. A gente estava em... Turmas diferentes no ano júnior, né? Seria no primeiro ano, eu acho. E, na verdade, a gente não conversamos assim tanto, né? Então, dois anos, na verdade? Detalhes, detalhes, detalhes. O que eu quero dizer aqui é que nós somos conhecidos, nos conhecemos por um bom tempo já. Eu espero que você consiga me acompanhar aqui. Isso é impossível. Não. Isso é impossível. Isso é impossível. Isso é impossível. Silêncio constrangedor. Cara, tudo o que eu queria é ter uma daquelas conversas que... Da hora, radicais, escoladas, onde nós falamos sobre planos e preparativos e outras coisas que parecem ser importantes, mas que ninguém sabe o que significa não ser a gente. É, foi negado mais uma vez. Então, será que estamos chegando mais perto de descobrir o que há de errado com o aparelho número 8? O que é o aparelho número 8? E a mãe? Não, ainda não. Nossa, esse site. O aparelho número 8 é desenvolver armas para a guerra contra o domínio negro, sombrio, liderado pela organização. Isso que domina o mundo a partir das sombras. Que controla o mundo a partir das sombras. No presente momento, nós não completamos nenhuma invenção desse tipo. Pelo contrário, mas nós ainda nem mesmo descobrimos o que a gente deveria fazer mesmo. Mas, ao longo do caminho, nós somos capazes de criar algumas geringonças meio que futurísticas, mais ou menos futuristas, meio do futuro. Como uns produtos à parte, de lado, assim. Não os principais, mas são subprodutos da nossa pesquisa. É fundamental, uma verdade fundamental da ciência que grandes invenções geralmente são criadas por acidente. Em outras palavras, serenipity. Ok, isso aí eu não sei. Eu lembro de ter procurado isso aqui faz muito tempo, mas acabei esquecendo a palavra. Serenipity. A habilidade é descobrir uma coisa valiosa quando você está procurando por uma outra coisa. O forno do micro-ondas nasceu de uma serenipity. Ok. Eu não faço ideia de comer em português. Eu boto a edição depois. Permita-me apresentar nossos gloriosos... Nossas gloriosas engenhocas futurísticas do futuro. Engenhoca número 1. Arma particular... Acho que... Sei lá. Invenção número 1. Nossa primeira engenhoca do futuro. É um brinquedo de raio... De arminha de raios com um controle remoto enfiado dentro. Você pode mudar os canais ao apontar para a TV e puxando o gatilho. No entanto, apenas o botão que a gente consegue usar aqui é para avançar o canal. Nenhum outro botão, como o volume, são funcionários aqui. Não funcionam aqui. Não tem aqui. Então, para ligar a TV, você deve manualmente ligar lá na TV. O nome é uma referência a um anime de robôs japonês chamado de Mobile Jacket Gun Bun. O que é? Mobile... Eu não sei como é que é. Gundam. Mas é Gundam, né? É uma referência. Talvez, se eu tiver paciência, eu procuro e boto na edição. Apetrecho, engenhar o canal número 2. Helicon Bamboo. Bamboo de câmera... Helicóptero, só. É uma câmera de circuito fechado. Closed circuit. Esse D, eu não sei o que é esse D. Mas é... Câmera de circuito fechado D. Montada num helicóptero de brinquedo feito de bambu. A câmera é presa no laboratório... No laboratório... No fulcrum do helicóptero. Acho que deve ser o corpo do helicóptero. Eu sei que fulcrum é uma palavra que eu acho que existe em português. Mas eu não sei o que ela significa. Permitindo com que ela grave... Faça filmagens aéreas. Filmagens aéreas sem necessidade de... De fornecer energia pra ela. No entanto, a imagem está rotacionando numa velocidade alta. Então você pode ficar tonto se você ficar olhando pra ela. O nome origina-se do mangá 22... Irmão... Eu não sei. Mas o fulcrum deve ser então a base da hélice. Então a câmera fica na base da hélice. E fica girando. Pô. Ok. Engenhoca Genengonça número 3. Será que poderia ser Oraora? Oh, cara, não apertei errado. Oraora. Terceira Engenhoca é uma detector de mentiras baseada na transpiração do polegar. Apesar de que talvez seja mais apropriado chamar de detector de suor. Você deve admitir que é uma invenção bem esperta, hein? O nome é referência ao manga clássico aí. Manga clássico. Jujus Bizarre Adventure, né? Claro que é Jojo, né? Enfim. Oraora também. Se eu já imaginava. E o apetrecho número 4. É um umidificador super instantâneo. Super umidificador instantâneo, só. Usa coils, molas de aquecedor elétrico, para rapidamente aquecer uma grande quantidade de água. Isso gera vapor o suficiente para preencher uma sala de 12 metros quadrados. 12 metros quadrados? Não é tanto assim, né? Apesar de que possa ser operada continuamente por alguns segundos. Só funciona por alguns segundos, né? Parece como uma mina Claymore, né? Tipo, é uma mina terrestre. O que pode ser um apelo para os otakus da parte militar. Esse seu nome é uma referência ao jogo de ação de stealth. Metal Moa Solid Rising. Ok. É chamado de Mold Snake. Eu li aqui antes, né? Ele vai falar depois. O que é Mold Snake? Onde é que foi? Número 4 é o Mold Snake. Número 5 é... Mais uma vez eu fiz um objeto inútil por Goemon. Meu Deus. Ah, Engenhoca número 5. Criado ao combinar um secador de cabelo e um aspirador de pó. O secador é operado usando a parte de exaustão, né? Do aspirador. Que? O nome dele é uma referência a um anime popular. Lupin the Third. É, Lupin the Third, né? É também outro anime lá. Como assim? Você... Você tem o aspirador, né? Quando você tem o aspirador, você liga lá, né? Ele fica puxando ali o ar da frente, né? E atrás, lá no outro lado do aspirador, ele meio que sai o ar, né? Porque ele puxa o ar pela frente e tem que sair, né? Então ele sai por trás lá do... 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 Do aspirador. Aí ele... Naquela parte que sai o ar, ele colocou um secador de cabelo. Pra empurrar o ar de volta. Pô, é uma coisa inútil, né? O Goemon aí, sei lá. Ah, aparelho número 6, já tô atacando. Sabre-se-alume, sei lá. O aparelho enjelca número 6 é isso aqui. É uma... Um glow stick, né? Aqueles tubinhos que ficam brilhando que o pessoal usa em show, né? Com um químico vermelho. Com um cabo aí encaixado nele. Permitindo que você segure aquilo com uma espada. Foi tornado possível não só pelo hardware da... Com o hardware do laboratório da Future Gadget. Mas também com o meu conhecimento químico. Inspirado pelo Spark Wars. Star Wars. Uma série de... Filmes de ficção científica épica. Ok, é um sabre ali em cima, né? Tá escrito... Sabre de... De fenil oxalato. Que... Ele pegou um glow stick e colocou um cabo de espada nela e ficou... Ó, isso aqui é uma invenção. Ah, apetrecho número 7. Ghost in the Ball. Deve ser Ghost in the Shards, né? Ah, lá em cima, né? Mobile Armored Riot Camouflage Ball. Sei lá. Bola de camuflagem de anti... Antiprotesto, ó. Ah, uma... Um aparelho criado ao rearranjar... Monitores de CRT de 6 polegadas em uma esfera. Ok, ele pegou vários monitores de 6 polegadas CRT e jogou em uma esfera. Não sei se vocês já viram uma TV aberta, né? TV de tubo. Ela meio que tem um funil assim, né? Atrás, assim. E tem a tela. Tem a tela e tem um funil atrás. Então você poderia juntar várias em volta e formar uma esfera, né? Isso aí. Acho que ele fez. Pequenas câmeras CMOS... Eu já não sei o que que é. Coisa de câmera, não faço ideia. Foram instaladas nas frestas entre os monitores. Cada uma delas está conectada ao monitor do lado oposto da esfera. E essa tentativa de uma camuflagem ótica prática É a maior obra-prima dentre os aparelhos da Future Gadgets. Mas o seu tamanho torna ele difícil de se guardar. É tipo o Nintendo Labo, né? Enfim. Seu nome deriva do mangá de ficção científica Ghost in the Husk. É que vem de Ghost in the Shell, né? Que tem uma adaptação de anime. Então o que que é basicamente? Entra tipo uma câmera ali e ela ligada pra tela do lado oposto, né? Então você, teoricamente, estaria vendo através dele, né? Porque tem uma câmera e tem uma tela logo aqui, né? Então você tá vendo. A imagem seria pra ser meio que camuflagem. Idiotis. E finalmente, né? Acabou? Ah não, é o aparelho número 8 ele tá consertando, né? Todos esses daí podem ser vistos no site que o Daru criou. Então, deleitem seus olhos nos produtos da genialidade de um cientista louco. Bota louco nisso. Olhem, olhem ali no fundo ali. Dr. People. Não é Dr. Pepper. Dr. People. De qualquer forma, nosso problema atual é o aparelho número 8. O Phone Wave. É telefone ondas. Nome ainda passível de ser mudado. Phone Wave é um nome bem fraco, então eu acrescentei... Hum? Nome vai mudar, né? Tá, então eu acrescentei essa observação de nome sujeito a mudanças. No final, para que... Até que a gente bole uma coisa melhor, né? Só pra registrar aqui, foi ideia da maioria, né? Não, foi a minha. E quando um objeto, uma geringonça do futuro aqui é completada, os três de nós discutimos como nomeá-lo. Eu prefiro nomes baseados na mitologia, ou nomes com significados escondidos, obscuros, que precisam de uma explicação extra para serem compreendidos. É, a gente percebeu. Daru... Daru acha que meu estilo de nomear as coisas é ridículo demais. Ele simplesmente não tem a paixão por palavras como eu tenho. A maioria não se incomoda, não dá a mínima para lembrar nomes difíceis. Ela apenas diz que eles não se encaixam na cabeça dela. E então, nossas opiniões nos nomes dos nossos apetrechos aqui sempre são divididas. Mas estou divagando. O Phone Wave, nome sujeito a mudanças, é, em suma, um... Com um micro-ondas controlado remotamente. Você coloca comida no micro-ondas antes de ir embora? Então, quando você está voltando, você liga para o telefone celular que está ligado, acoplado. E então ele começa o procedimento de aquecimento. E voalá! Comida quentinha esperando para a sua chegada. Então, é basicamente um monte de sucata. Há alguns dias, no entanto... A com H. Nós descobrimos que o Phone Wave, nome sujeito a mudanças... Tem uma capacidade secundária. Não... 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 Não prevista antes. Nossa... Brava! Brava, né? Corajosa. E possivelmente apenas... Apenas tontinha. Apenas perdida. Maury. Estava fazendo a sua rotina diária de aquecer alguns frangos congelados. Frango feito congelado. Por conta de amato. E encurtando uma história... Essa história aí... Ela estava descongelando o seu amado... Sua amada galinha suculenta número um. Como sempre quando o inesperado aconteceu. Aquela galinha saiu mais congelada ainda do que quando ela havia colocado. O microondas recongelou a galinha. O frango na galinha. Desde então, Daru e eu estivemos procurando... Masculhando pela causa disso. Nós tentamos copiar o que a Mayushi disse e fez. Mas nós simplesmente não conseguimos reproduzir o fenômeno de recongelamento. E quando tentamos congelar a banana... Ela ficou realmente muito esquisita. Eu simplesmente não entendo. Daru agora aparentando completamente estar irritado com o calor... Começou a se abanar com a sua camisa. Se abanar, né? Fazer assim com a camisa. Eu sei o que ele quer dizer com... Realmente estranho. Vamos ver se a gente não consegue fazer isso aí de novo. Mayuri! 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 Traz essas bananas aí! Você vai transformá-las em bananas gelbanas? Garubanas? O que é isso? Banana gel, sei lá. De novo? Isso que esteve me incomodando, Mayushi. Não é isso que esteve me incomodando, Mayushi. Você pode parar de chamá-las de garubanas? Garubanas? E aí, né? Garubanas são garubanas. Mas, garubanas são garubanas. Eu peguei as bananas com a Mayuri e coloquei o cacho inteiro no Phone Wave. Nome sujeito a mudanças. Por que você tem que usar o cacho inteiro? Você tem uma desperdício de comida. Sua avareza aí poderia nos custar uma batalha com a organização. Ah, por mim tudo bem. Mayushi sempre compra bananas. E agora, Mayushi não pode comer nenhuma. Na próxima vez, na próxima vez. Não, na próxima vez, usaremos apenas uma banana. Mas já coloquei todo o cacho lá dentro, então eu ignorei essas reclamações de fome. O Phone Wave, nome sujeito a mudanças, é simples de se usar. É um micro-ondas com um telefone acoplado. Colado junto. Literalmente colado com uma fita. O número já está aqui no meu mail-in-se de contatos, então eu só preciso ligar para o Phone Wave. Agora, onde é que eu coloquei meu telefone? Eu verifiquei a bolsa das minhas calças e do casaco. Onde é que eu coloquei meu telefone? De novo, eu verifiquei as calças e o casaco. Ah, não, eu coloquei meu telefone. Calças e casaco. Oh, meu Deus. Vamos pressionar o Phone Triggers. Gatilho de telefone. Para ligar o telefone ao celular. E fazer uma ligação para o Phone Wave. Nome sujeito a mudanças. Isso aí permite confirmar o... Os settings, né? Configuração do controle no... O quê? Essa segunda frase ficou estranha pra caramba. Isso permite confirmar as... Confirmações... Configuração do controle do... Nossa, o quê? Ah, tá. Eu tenho que pressionar o... 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 Trigger aqui. Que é o... Gatilho... Direito ou gatilho esquerdo. Vamos. Gatilho direito. Tá bom? Tá aqui. Ah, eu que tô controlando agora. Tá bom. Vamos ver a nossa lista de... Contatos e vamos ligar pro... Phone Wave. Estranho, não tá entre parênteses. Nome sujeito a mudança. Conectou? R-E-N-G Olá. Aqui é den-wa-ren-je. Den-wa é telefone. E ren-je é forno. Então é telefone-forno. Tele-forno. Nossa, mano. Tele-forno. Se a tradução dos caras não for tele-forno, cara... Tele-forno. Se a tradução dos caras não... Tele-forno. Olá. Aqui é o Tele-forno. Nome sujeito a mudanças. Ahn... Essa aqui é a voz da... Mayushi-guia. O sistema que Daru programou para operar o... Tele-forno. Mayushi-no-goe. Você ouviu a voz da Mayushi? E, fique quieto. Tô tentando... Tô tentando escutar aqui. Você pode operar o... O timer a partir deste menu. Depois de pressionar o botão... De asterisco... Asterisco... De sustenido. Ou para a geração mais nova, né? Hashtag. Botão de hashtag. Não. É botão de sustenido. Botão de jogo da velha, talvez. Depois de pressionar o botão de jogo da velha, de sustenido... E não de hashtag. Por favor, entre... Coloque o tempo de aquecimento em segundos. Por exemplo... Pressione sustenido dos 60 para 1 minuto. Para 2 minutos, sustenido dos 120. Ok. Colocar o comando de maneira apropriada vai fazer com que o telefono, nome sujeito a mudanças, vai funcionar como um micro-ondas normal. Ao invés disso, vamos deliberadamente zoar aqui e colocar 120 sustenido. 120 sustenido. Isso deve bastar. Este método foi originalmente um erro simples que a Mayuri cometeu, mas de alguma forma, este daí começou o procedimento de congelamento. O telefono, nome sujeito a mudanças, veio... Chegou, é... Voltou à vida, só. A mesinha lá começou a girar. Que... Turntable, né? Eu não sei como é que a gente chama aquele... Aquela... Aquele prato giratório do... Acho que é prato giratório mesmo. E prato giratório é legal, né? Até mesmo girando ao contrário. Ao contrário? Eu nunca nem mesmo tinha percebido isso. Isso talvez tenha implicações muito sérias. Se nós olharmos o comportamento quítico no nível quântico levado pela regra da... Regra Hund? Não sei o que é. Regra de Hund. É uma regra que governa a colocação... Ou... A alocação dos elétrons de um átomo. Os orbitais de mesma energia são preenchidos com um elétron. E sempre tem o mesmo spin antes de qualquer outro estar preenchido ao mesmo segundo, né? São coisas como a regra de Hund. Da... Multiplicidade máxima. Mas aqui... Eu não sabia que a gente falava assim, né? Sabe quando você vai preencher lá os orbitais e tal, né? Você sempre coloca uma flechinha assim. Parece o 1, né? Você coloca toda a flechinha pra cima. Pra cima. Pra cima. Pra cima. Depois de preencher todos os orbitais lá, você volta e preenche os... Ao contrário, né? Acho que é basicamente isso aí que ele tá falando. Sempre tem uma mesma... Mesmo sentido do spin, né? Você tá fazendo ali o spin. Então você preenche todo o orbital e depois você volta e preenche eles ao contrário. Na edição eu boto uma imagem pra... Esplificar direitinho. Mas enfim. Isso talvez tenha implicação, né? Olha só aí a regra de Hund. Não é? É, é, é. Não. Não é? Não é a regra de Hund? Não é? Não. É verdade. Ok. É verdade. É mesmo. Os três de nós estamos olhando ali e esperando pelas bananas girando. 120 segundos se passaram e então o micro-ondas fez o apito. Mayuri tirou aquelas bananas do micro-ondas. Geru-banano deki-agari! Geru-bananas estão prontas! Geru-banas, né? As bananas se tornaram... Não-bananas. Uma coisa gelatinosa ali, cobertas por uma membrana bem fina. Depois que a Mayuri descobriu que o teleforno, nome sujeito a mudanças, tinha a função de congelamento, nós tentamos congelar um caixa de bananas. E foi isso que aconteceu. Isso apenas fica cada vez mais confuso, a cada momento. Daru, você não se importaria de comer uma dessas, não é mesmo? Mas é claro que não, né? Pela ciência, o seu sacrifício será sempre lembrado. Para sempre lembrado. Elas parecem ser bem nojentas. O gosto não importa. O que importa é que você as coma. Então, vamos, Zaru. Não precisa ser tímido. Break a leg. Break a leg, ele pode estar falando tão literalmente ou não, mas tipo, quebre a perna. Que a gente fala isso aí também no teatro. Quebre a perna ou o estômago e vá. Siga em frente. Não. Tá, tá bom. Então, a maioria, a honra poderá ser sua. Mas, Garubana são todas... Gloopy, droopy, né? São todas... Eu não sei como trazer esse gloopy. Gloopy é... Faz um tipo... Um mapa estranho aí. São droopies, são pingando, ficam pingando, sei lá. São macias e... Squish de apertáveis. Sei lá, enfim. Tem tantos adjetivos bizarros pra se traduzir. Peraí, ela já provou uma antes. Não tinha sabor nenhum e não era nada... Nem era gostoso. Dero, 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 de... Boopie, droopy, soft and squishy. Daru, o que você acha? Macio e apertável. Ah, sei lá. Banana, né? Macias, bananas... Mayushi... Mayushi, diga. Sua banana é toda macia e apertável. Squish. Maleável, sei lá. Pra mim. E o... O nariz do... Do... Banana é toda macia e... Mole. Macias. Macias. E... Não faz, ela faz, seu pervertido. Ahahahahah. Daru recuou depois que eu acertei ele com uma... Caixa de lenço lá. Pá, sai daqui, moleque. Mayri olhou pra gente com um sorriso inocente. Ela não entendeu, é claro, obviamente. É, de qualquer forma. Elas são gelatinosas. Um estado semissólido da matéria. Em outras palavras, há a possibilidade de que... As ligações intermoleculares forem enfraquecidas. O que é que... O que poderia ter parcialmente liquidificado? Não, liquefeito. As bananas. Soco. Ah, eu descobri. Entendi, entendi. Eu me voltei para o quadro branco e escrevi. Congelamento no meio. Então, eu risquei e bati no quadro com a minha mão. O quê? O que nós pensávamos que era uma função de congelamento, na verdade, era uma outra coisa. Uma afirmativa bem... Bem forte, se eu puder dizer. Na minha opinião. Então, por que ninguém está surpreso? Agora é o momento de gritar. É o momento para vocês gritarem. O que você disse? Como assim? Não, não. Não tenho vergonha. Diga. É, tipo, esse daqui é... O cara, o cientista está louco mesmo, né? As reações deles foram pateticamente fracas. A maioria nem mesmo entendeu metade do que eu havia dito. É, mas nós é que já sabíamos disso, aí. Ah. O problema não é que a gente não saiba o que isso está fazendo, mas é... Ou por que ele está fazendo isso? O problema é que não sabemos... Não sabemos isso, né? Espera aí. Deve ter um backlog, né? O Y. Olha só. Beleza. O problema não é que nós não saibamos o que... O problema é que nós não sabemos o que ele está fazendo. Ou por que ele está fazendo isso. E aí a gente pode repetir a voz. Ok, bom. Da próxima vez que aparecer algum negócio que eu queira ouvir a voz de novo, eu posso fazer isso. Enfim. Hum. Se é o oposto de congelamento, então não deveria estar descongelando, né? Que pergunta tola, Mayuri. O que você já deve estar escrevendo? É apenas um micro-ondas normal. Então, o que é? Então, o que é? Não, a gente não sabe. É esse que é o problema. E ele tem razão. Pra falar a verdade, eu não tenho ideia. Ok, né? Obviamente que... Se ele está fazendo o contrário do que o micro-ondas está fazendo, ele está voltando no tempo, ou sei lá. Mas... Vamos deixar eles explicarem isso depois. De qualquer forma, não tem nada que nós possamos fazer a respeito disso agora. É hora do Daru e eu seguirmos para Daibiru. Daibiru deve ser... Peraí, o grande. Daibiru é... Pode ser cerveja, mas no caso seria a Dibiru, 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 de construção de prédio. Daibiru. É um arranha-céu, né? Com escritórios e um centro comercial que abriu junto com o UPX-100 2003. Conectado ao UPX por uma passagem aí. Essa overpass, né? Que é isso aqui. Essa passarela, sei lá. A gente foi para Daibiru. Vai ter um seminário na ATF. E nós precisamos estar lá. É parte dos nossos estudos na... Estudos. É parte dos nossos estudos na Universidade de Tokyo Denki. A ATF é a abreviação de Akiabara Tecnoforum. Um Fórum Tecnológico de Akiabara. Então seria FTA para a gente. Um hall de reunião localizado dentro do Daibiru. Diversas universidades e instituições de pesquisa fazem seminários especiais. Ok. Créditos de verão, né? Crédito no sentido de quem está na faculdade sabe o que é crédito, né? Você tem que ter... Crédito seria, tipo, um curso de uma hora semanal seria... Daria um crédito. Cinco horas, cinco créditos. Enfim. Créditos de férias, né? De... De verão, basicamente. Nós temos de ir até verificar, né? Verificar não. Frequentar? Sei lá. Temos de assistir o seminário e escrever um relatório a respeito dele. Pensando nisso... Eu pulei um negócio? Não. Pensando nisso... No que é o seminário de hoje mesmo? Eu dei uma pesquisada antes do feriado ter começado, antes das férias de verão ter começado. Eu deveria ter escrito isso aí. Anotado. Repórter ali, Femina. Acho que está falando lá naquele telão, né? Atrás de mim está um objeto grande e não identificado que... Caiu, que bateu, que... Estourou aqui, sei lá. No prédio próximo da estação de Akihabara. O prédio está sob barricagem da polícia. Está tudo isolado. Ninguém é permitido de se aproximar, mas de uma distância o objeto parece ser algum tipo de satélite. E conforme a gente atravessava a passarela que conectava ao PX e o Daibiru, eu olhei para ver uma grande plateia, uma grande multidão de pessoas se movendo através da praça, da plaza. Tinha até mesmo algumas pessoas vestidas de maneira garish. Deve ser de maneira chique, eu acho garish. Alguns jovens, homens e meninos... É, jovens, jovens e... Jovens... Homens, jovens... Mulheres e homens jovens vestidos de maneira garish. O tipo é que você não vê aqui em Akihabara. Deve ser de maneira chique mesmo. Todos estão andando em direção à cidade principal, o que significa que... Eu recebi um e-mail. Todos estão andando em direção à rua principal, o que significa que ainda está fechada, né? A corda está isolada. Vamos ver o nosso e-mail? Ah, Mayuri. Upa. Você sabe, eu estou muito triste com relação a ter derrubado o meu Upa. É pior do que no ano passado, quando eu... Quando eu perdi a oportunidade de comprar o... O sapo-guero-gordinho. Ok. O que é Upa? O quê? Eu posso falar sobre o Upa? O quê? Eu sinto... Eu sei da sua dor. E aquela coisa valia uma fortuna? Nossos fundos preciosos de pesquisa. Ors. Esse Ors é um emoticon, né? Acho que chama emoticon. Emoji seria os que tem hoje em dia, né? E é tudo pronto. Esse aí seria um emoticon, você é um carinha de lado, assim... De quatro, assim, né? Tipo, como se estivesse todo derrotado. Tipo, caído, assim. Então, sério, eu não sei se vocês conseguem ver, mas... Eu boto uma imagem na edição. Eu escolho uma palavra e eu respondo, é isso? Ah, eu posso escolher o outro também, ó. Esse daí é aquele lá do último ano, né? O sapo-guero, lá. Eu pensei que você não estava interessado naquilo. Vamos falar do sapo-guero, vai? Pra gente não transparecer a nossa... Nossa... Nossa luxúria por dinheiro. Vamos mandar. Legal. Ao que eu entendi, esse jogo tem diversas rotas. Então, dependendo da minha resposta, né? Então, eu espero que a gente consiga fazer isso daí de maneira... Fácil de ser perfeito depois. Mas, enfim. Ok, respondemos o e-mail. E vamos lá. Daru, você não vai verificar o Radicam? Ah, não é o sentido de fazer isso. Não pode chegar... Não dá pra chegar perto? Este time seguindo as notícias online, no entanto. Já tem mais ou menos 100... 100 tópicos sobre isso lá no... At Channel, né? É, é gigantesco, cara. Ah, então é por isso que ele tava olhando pro telefone dele antes. Nós entramos no Da Ibiru. E tomamos o elevador até o quinto andar. Kurai! Seja bem-vindo, muito obrigado pela descrição. Espero que se divirta aí com o conteúdo do canal. Ih, valeu. Nós entramos no Da Ibiru. E tomamos o elevador até o quinto andar do Hall de Reuniões do ATF. Cara, que fresquinho! Olha só esse ar-condicionado, eu tô vivo. Ele nem falou que suzushi é fresquinho, não é que? Que fresquinho aqui dentro, eu tô vivo. Isso aí é bastante comum lá no Japão, né, pessoal, no verão, sai na rua, calor infernal e tal, aí todo prédio, todos os prédios que eles entram tem ar-condicionado, tudo climatizado, tanto no verão como no inverno, né. No inverno, você sai na rua, friaca, desgraçada e tal, você entra em tudo quanto é prédio, todo lugar, recinto fechado, vai tá... vai tá aquecido. Você até passa calor lá, tira o casaco, tira o cachecol, aí quando você sai de novo pra rua, você tem que colocar tudo de novo. É esse... todo esse tempo aí. Mas enfim, esse ar-condicionado fresquinho, eu tô vivo. Ao contrário do laboratório da Ibiru, tem ar-condicionado. Mais uma razão para nossa participação diligente no seminário. E quanto ao telefono, nome sujeito à mudança. Nossa, telefono, que lindo. Eu tô feliz de ter pensado nisso. Ao vivo. Talvez eu tenha encontrado a nossa resposta aqui. Sabe, essa parte de mudança de nome, é muito irritante, cara. De nome sujeito a mudanças. Eu não... não iria ceder assim tão facilmente. Mesmo que nenhum membro do laboratório usasse nome sujeito à mudança, eu iria carregar isso, prosseguir com isso até o dia que nós decidimos o seu verdadeiro nome. Agora... não é o momento. Não é o momento para discutir isso aqui, né? Então, qual que é a sua última teoria ridícula aí? Tudo que é que você tá falando? Ridícula? Meu cérebro de gênio considera cada possibilidade. Até mesmo aquelas que uma mente de nível inferior iria dizer que quebra as leis da natureza. Não se atreva a chamar isso de ridículo. Então, basicamente, você só tá tirando essas teorias da sua bunda, né? Você não pode mais dizer isso, não. Darur. Eu tenho um palpite, uma... uma ideia que o telefono, nome sujeito à mudança, talvez seja a chave para abrirmos o Steins Gate. Que tal isso? Steins o quê? Eu tô perdido desde que você falou ridículo, cara. Então, um barulhinho assim sinaliza que nossa chegada no quinto andar e as portas do elevador vagarosamente se abrem. Conforme a mente saia do elevador, ah, eu bati em alguém. Isso aí só acontece em anime, em seriado. Vida real, você quase nunca vai bater e dar um encontrão na pessoa, não tem como. Mas, enfim. É um trope, né? Lembra que a gente falou de trope lá. É um lugar comum em seriados e animes, principalmente. Rapidamente, agarrei o ombro da pessoa para que eles não caíssem. Desculpe. É uma garota. E eu a reconheço. Eita porra. Eu vi essa garota há três horas aí. Ah, com H. Tem alguma coisa de errado? Ah, tem alguma coisa de errado? Eu vou... Você... Kisama, né? Kisama é... Desgraçado. Você devia estar morta. Por que você está aqui? E... Mesmo assim, você... Não há nenhuma mancha de sangue nas suas roupas e... São as mesmas que ela estava vestindo quando eu a encontrei. Só um ferimento muito sério poderia ter produzido tanto sangue daquele jeito. E mesmo assim, pelo que eu posso ver, ela está completamente intacta. Nenhum arranhão. Ei, ei, ei. Isso está me machucando. Me solta. Tá. Kisama me empurra para longe. Então, ela me dá um olhar bem desconfiado. Eu percebi que eu estou... Gaping. Na gaping, tipo, está de boca aberta de descrença aqui. O que é que há com você? Você também? Mas isso é impossível. Alguém te esfaqueou. Eu vi você deitada, caída em uma poça de sangue. De novo, como isso, cara? Daru interrompe a gente. Pera aí, mas tem uma coisa estranha com o que ele disse agora. O que você quer dizer com... De novo? Quero dizer, você me enviou aquele e-mail como se fosse, tipo, há uma semana, não é mesmo? Eu te enviou um e-mail? Não, seja ridículo. Eu vi ela morta aí. Faz três horas. É, é, é. Vocês poderiam não falar de mim desse jeito? Eu estou totalmente, perfeitamente bem aqui. Você sabe, quer saber? Aquela mensagem era meio estranha mesmo. Já faz o tá aqui, ó. Tá a data de uma semana que eu recebi. O que significa que veio do futuro? É? Não. Você sabe, aquela mensagem era meio estranha. A data dela era uma semana depois de quando eu ia receber. O que significa que ela veio do futuro. Veio do futuro? Isso soa como se você tivesse lido na internet, isso, Dario. É raro você ficar falando de teoria, sobre teorias ridículas. Não, 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 não. A data definitivamente era de uma semana depois. Veio de... É, do dia 28. Peraí. Isso aí é hoje. O Dario pega o telefone dele e mostra pra mim. Ele tem razão. O e-mail foi enviado do... Do meu telefone. Ele recebeu no... Em 21 de julho, às 12h56. Mas foi enviado a 20 de julho, às 12h54. Estava dividido em três mensagens. Alguém esfaqueou. Bad. Bad. Maxeca. Bad. Por isso, não... Por que eu enviei uma mensagem tão curta em três partes? E parece que o terceiro e-mail foi cortado no final. Eu reconheço o conteúdo, no entanto. Esse aqui é o e-mail que eu te enviei há três horas. Aquaga. Mas enfim, é apenas um e-mail, não três. Devia ter muito mais texto aqui. Será que o Dario realmente recebeu isso aqui há uma semana? Aquaga. Eu tenho... Eu sinto ímpeto de falar sempre isso, porque as pessoas não sabem escrever mais lá. Interessante. De repente, o curso estava ali do meu lado, olhando intensamente na tela do telefone do Dario. Ah, certo. Os e-mails não são importantes. O e-mail não é importante. Bem, talvez seja, mas não agora. A verdadeira pergunta é... Por que a lenda está viva? Será que é uma ilusão? Não. Um espírito maligno? Será que eu estou amaldiçoado? Estou assombrado? Eu não quis ter um tal baboseira não científica. Eu sou um cientista louco. Maluco. Bota maluco nisso. Ah, eu timidamente alcancei em direção à poça da Kurisa. Minhas pontas do dedo passaram no seu cabelo. Parecia sedoso. Que cutículas e tanto... Que... Ah, substância. Ela tem substância sust... É claro que ela não é um fantasma. Que tolice a minha. Ah... Isso é uma coisa que nunca... Tipo, você vai te cair da pessoa, vai... Passar uma mão no cabelo. Que... Adicências. Oh, Okarin. Oh, Okarin. Eu não acho que isso existe uma boa ideia. Eu cutuquei as bochechas da Kurisa com os meus dedos. Põe, põe. Que... Que maciez. Cadáveres não são desse jeito. Não que eu tenha encostado em algum já. Existências. Oi. Ei. Pera um minuto. Nós já nos... Nós já nos encostamos quando eu dei de encontrão com ela, saindo do elevador. Eu até mesmo tinha agarrado o ombro dela antes de ter ela... Antes de ser empurrado pra longe. E eu ainda duvidei que ela tinha substância. Que ela era física, né? Sei lá. Ah... Isso é só uma prova de quão confusa eu estou. Será que está viva, então? O que é que eu vi lá no Radikan? Será que... O que é que foi aquele grito que eu ouvi? Eles eram alucinações, assim, que nem aquela desapareceu em massa? É isso. É... Ela foi esfaqueada e... Talvez ela está apenas escondendo seus ferimentos. Isso requer investigações mais a fundo. Ah... Lá vem, né? Lá vem, né? Tem... Todo... João Nova tem que ter um negócio desse. Vamos lá. Eu peguei o... Hem? Não sei o que é hem. Deve ser a borda da sua blusa e... Vagalizamente, eu levantei. O que é que você está tentando fazer? Não. É que você está tentando fazer com que você seja preso. Eu... Apenas quero saber da verdade. Eu olhei diretamente de volta pra... Curso. Com a família tremia de raiva e levantei sua blusa um pouquinho mais... Lá vem! É aí É... Transcrição e Legendas Pedro Negri